Atenção! Está no ar, a rádio manifestadora. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. 1954. Franceses são derrotados no Vietnã. As tropas do Viet Minh, movimento revolucionário de libertação nacional criado por Roch Minh, em 1941, cercam o campo entrincheirado de Dien Bien Phu, um pequeno posto avançado de montanha na fronteira vietnamita, perto do Laos, onde o general francês Nevers de Kester concentrava seus quase 15 mil homens. Do lado de fora da depressão do terreno, mais de 30 mil soldados sob as ordens do general Guiap estão prontos para tomar de assalto o ocupante francês. O sítio teria fim com uma esmagadora vitória dos partidários de Roch Minh em 7 de maio de 1954, após uma resistência de cerca de 60 dias. Porém, uma vez que a base caiu em mãos do Viet Minh, os franceses se viram obrigados a se render. Os acordos de Genebra, assinados em 21 de julho daquele ano, puseram fim ao conflito. A França teve de abandonar a totalidade do território vietnamita, enquanto o Vietnã foi dividido em dois. A derrota em Dien Bien Phu marcou o fim da presença francesa na Indochina. Em 2 de setembro de 1945, horas após os japoneses terem assinado sua rendição incondicional na Segunda Guerra Mundial, o líder comunista Roch Minh proclamou a independência da República Democrática do Vietnã na esperança de evitar que a França reclamasse sua antiga possessão colonial. O governo vietnamita, em 1946, aceitou relutantemente uma proposta francesa que permitiu ao Vietnã existir como um Estado autônomo dentro da União Francesa. Contudo, o conflito eclodiu quando a França tentou reestabelecer o domínio colonial. Começando em 1949, o Vietnã deu início a uma crescente guerra de guerrilha contra a França com assistência militar e econômica da recém-constituída República Popular da China. A França, por sua vez, recebeu ajuda militar dos Estados Unidos. Em novembro de 1953, os franceses ocuparam Dien Bien Phu. Embora os vietnamitas tivessem cortado todos os caminhos que iam em direção ao forte, os franceses confiavam que podiam suprir suas tropas pelo ar. No ano seguinte, o exército do Vietmã movimentou-se em direção à região e, em março, o sitiou com 40 mil tropas e artilharia pesada. O primeiro assalto do Vietmã contra os entrincheirados franceses aconteceu em 12 de março e, a despeito do maciço suporte aéreo, os franceses só conseguiam manter sob controle, no final de abril, uma área de 1,6 quilômetros quadrados. Em 7 de maio, após 60 dias de circo, as posições francesas entraram em colapso, com a derrota colocando um fim ao empenho da França em manter o domínio colonial na Indochina. Os Estados Unidos não tardaram em preencher o vácuo, aumentando substancialmente a ajuda militar ao Vietnã do Sul e enviando os primeiros assessores militares estadunidenses ao país em 1959. 4 princípios da moralidade revolucionária Rochimiro Lutar toda a vida pelo partido e pela revolução. Este é o ponto fundamental. Trabalhar com todas as forças pelo partido. Manter firme a disciplina. Aplicar corretamente sua linha e sua política. Servir o povo de todo o coração e com todas as forças. Lutar com abnegação no interesse dos trabalhadores. Mostrar-se exemplar sob todos os pontos de vista. Estudar com aplicação o marxismo-leninismo. Servir-se constantemente da crítica e da autocrítica para elevar seu nível ideológico, melhorar seu trabalho e progredir junto com os camaradas. Hoje na História é uma produção baseada nos textos de Max Altman, com revisão de Fernanda Forgerini, na edição de áudio Laila Manoeli, na narração e animação eu, José Igor. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Fortaleça a empresa independente. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio. São muitas opções. Você também pode fazer um Pix usando a chave apoio.operamundi.com.br Obrigada!